Cá estamos, praticamente quatro anos depois que o acesso da imprensa foi restrito ao CETELO no Drummond devido à pandemia da Covid-19. Voltamos hoje, primeiro dia, onde acompanhamos os treinamentos dos jogadores do América, conversamos com alguns jogadores, dirigentes e tem muita novidade. Vem comigo que eu vou contar tudo para você. O atacante Vitor Jacaré teve que sair antes do treino acabar. Ele sentiu um desconforto muscular na coxa e amanhã vai ser reavaliado no CETELO no Drummond. Uma das novidades foi o retorno do Meia Benítez, que teve uma gastroenterite e ficou fora do jogo passado contra o Villanova, mas hoje voltou a treinar normalmente e reforça a equipe. O zagueiro Éder, esse ainda segue no departamento médico, ainda preocupa a situação dele. Uma entorce no joelho esquerdo após sofrer uma falta muito forte no jogo passado do atacante Amorim contra o próprio Villanova. O jogador ainda segue no departamento médico. Vamos ficar de olho ao longo da semana. O Meia Martinez também não participou do treinamento, segue em tratamento de uma tendinite e desfalcando a equipe. Quem treinou normalmente foi o capitão do time, o volante Juninho, que conversou com a gente, inclusive, após este treinamento. E ele fala da felicidade de vestir a camisa do América. Mas eu quero ser marcado com a conquista. Eu estive aqui em 2017, a gente foi campeão. E eu acho pouco, vou ser sincero para vocês, pelo tempo que eu estou aqui, eu acho pouco ainda, pelos campeonatos que a gente disputou e tudo. Então eu quero conquistar mais coisas para realmente ficar aqui marcado, não apenas com o número de jogos, mas com conquista também. Sobre enfrentar o Atlético, é o jogo que a gente imaginava quando a gente ainda tinha o sonho de ser jogador de futebol. A gente imaginava jogar jogos grandes, com o estádio lotado. Então toda vez que eu entro para enfrentar adversários assim e olho para o estádio, é uma realização. Então não tem outra coisa a se falar do que jogar jogos grandes. Então quando eu entro no estádio e eu vou jogar contra clássico, hoje eu estou aqui em Minas, mas quando eu vou jogar contra o Cruzeiro, contra o Atlético, é um sonho que a gente imaginava e a gente está ali realizando. Então a gente tem que entrar, dar o máximo. É muito bom jogar esse tipo de jogos, por mais que tenha pressão, por mais que é difícil tudo, o que envolve a pressão, o que envolve tudo, mas é prazeroso. Obrigado. Obrigado.